Lá quem me dera ir embora pra Kitira Lá a Afrodita é minha amiga Lá moram os pupidos Namorando namorados Mortais Nas carícias Suspiros trocados Eles entram mágicos Nos carnais A quem me dera ir embora pra Kitira Kitira Lá a Afrodita é minha amiga Lá moram os pupidos Cupido Namorando namorado Mortais Nas carícias Suspiros trocados Suspiros trocados Minha amiga Minha amiga Lá moram os pupidos Namorando namorados Mortais Mortais Lá a Afrodita é minha amiga Lá a Afrodita é minha amiga Vizinha Vizinha Filha menininha Vizinha 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 payments Vizinha 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 Lá Dija Vizinha Lucia, minha menininha, o rio-mar, aparecida, sereia ansiosa e carinhosa, Água doce, fonte sagrada de Tebas, que batizou na hora que nasceu o menino filho de Zeus, De Tirambó, que batizou na hora que nasceu o menino filho de Zeus, De Tirambó, Oxum, 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 Vigia, filha minha, Maria, do rio-mar, aparecida, sereia ansiosa e carinhosa, Água doce, fonte sagrada de Tebas, que batizou na hora que nasceu o menino filho de Zeus, De Tirambó, que batizou na hora que nasceu o menino filho de Zeus, O que você acha? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto